Olá! Quando você era pequeno, tenho certeza que seus pais ou alguém lhe alertou que você não poderia comer plásticos, que ia fazer mal à sua saúde, que poderia até lhe matar, não é mesmo? E se eu te falasse que toda semana você come em média um cartão de crédito de plástico, aquele cartão de crédito mesmo, e a cada três respirações um microplástico, no mínimo, vai parar lá nos seus pulmões. Se você não sabia, deixe de contar. O sal que você come, a água ou cerveja que você bebe, e o ar que você respira, pode estar cheio de microplásticos. Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Como esse veneno que está fazendo parte da sua dieta, há algum tempo, está afetando o seu bem-estar. Como o plástico está mexendo nos seus hormônios, bagunçando com sua tireoide, seu sangue, seu cérebro, te deixando mais vulnerável a certas doenças. Mas calma, também vou falar como você pode se proteger, evitando certas coisas que poderiam te prejudicar ainda mais. Será que fever a água é uma boa? Então, fica até o final e descubra. Vai ter muita coisa que você nunca ouviu falar. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não deixar de assistir aos nossos próximos vídeos. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então, compartilha aí. E me conta. Você sabia dos perigos do microplástico? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Quais os 7 riscos dos microplásticos para a sua saúde? Sétimo lugar. Esses fragmentos de plástico podem estar afetando seus pulmões. Respira fundo. Agora imagine que junto com o ar que inspiramos, minúsculos pedaços de plástico invisíveis ao olho nua também estão entrando pelas nossas vias aéreas. Você não precisa nem imaginar. Isso está acontecendo agora. Assustador, né? Pois é, essa é a realidade dos microplásticos. Fragmentos de plástico menores que 5 milímetros que são em todos os lugares. No ar que respiramos, na água que bebemos, nos alimentos que comemos. Os nanoplásticos são ainda menores, com tamanho inferior a 1 micrômetro. De onde vêm os microplásticos? Eles vêm da degradação de objetos plásticos maiores. Mas, se você não reparou, tudo ao nosso redor é feito de plástico ou criados do tamanho desde o início, como as maquiagens e cosméticos. Mas o que esses invasores invisíveis podem fazer aos nossos pulmões? Eles podem irritar e inflamar. Assim como o amianto, as partículas de plástico não conseguem ser expelidas. Podem causar inflamação crônica nos seus alvéolos, aumentando os riscos de doenças como asma, DPOC, fibrose pulmonar e até câncer de pulmão. Os plásticos, no geral, como você sabe, não são biodegradáveis. Uma garrafa PET pode demorar entre 450 anos até mil anos para se decompor. Imagine se seu corpo não consegue expelir esses fragmentos das vias aéreas. Eles podem se acumular nos pulmões ao longo do tempo, causando danos permanentes, como um filtro que fica cada vez mais entupido, dificultando a respiração. E não é tão simples assim porque os ratos expostos a microplásticos começam a gerar mais muco, mais células inflamatórias, mais TNF-alpha, que é um indicador de inflamação. Ah, mas é em ratos. Um estudo de necrópsia, feito em 2021, no Brasil, dos 20 cadáveres examinados, 13 tinham partículas de plástico nos pulmões. E nos Estados Unidos, de 13 pacientes que fizeram cirurgia pulmonar, foram encontrados em 11 microplásticos. Então, esses pequenos pedaços de plástico estão no ar. Também na roupa que você usa, na cerveja que você bebe, no sal que você come. Se você for à beira do mar e sentir aquele cheiro maravilhoso do oceano, em cada respiração você está inalando microplásticos. Porque cada mês são jogadas toneladas de plástico nos mares. É triste. Ou se você mora perto de uma rodovia ou rua movimentada, está provado que crianças que moram ali, tem mais crise de asma e menor função pulmonar do que aquelas que moram longe dali. Tem mais fumaça. Tem. Mas também tem os fragmentos de borracha dos pneus, dos carros, ônibus e caminhões. É bem complicado. Sexta alteração. Os microplásticos podem aumentar seu risco de derrame, infarto e morte cardiovascular. Sério isso? Sim. Eu já tinha gravado esse vídeo quando saiu na revista New England, dia 7 de março de 2024, um estudo mostrando que micro e nanoplásticos podem estar aumentando nosso risco de derrame, infarto e morte cardiovascular. E olha, eu me pergunto há muito tempo como pessoas com 30 e poucos anos estão tão entupidas. Converso com meus colegas cardiologistas que falam a mesma coisa. Temos tantos pacientes que colocaram estentes nas artérias do coração antes dos 40, coisa que era rara 15 anos atrás, 20 anos atrás. Realmente, parecia que estava faltando alguma coisa. Estresse, sedentarismo, comida errada. Eu acho que tudo isso ajuda. Mas nesse estudo da New England, muda um pouco o nosso paradigma. Ele foi feito com mais de 300 pacientes que submeteram uma cirurgia da carótida para limpar a placa, ainda a arterectomia. E depois, os pesquisadores examinaram as placas através da microscopia eletrônica. E o que eles viram? Quase 60% dos pacientes tinham microplásticos na placa. E exatamente esses pacientes que estavam com esses corpos estranhos, que tiveram mais risco depois da cirurgia. Eu não estou falando um pouquinho mais risco. Aumentou mais de 4 vezes seu risco. 453% para ser exato. O risco de derrame, infarto ou morte prematura nos próximos 34 meses após a cirurgia. É muito. A gente tem que tratar colesterol, pressão alta, diabetes e plásticos também. Vão ter que descobrir o solvente para plásticos aí. Isso é sério, pessoal. A indústria do petróleo está nos matando. Quinto problema das fibras e plástico podem alterar os nossos hormônios. E você pode perguntar, como algo tão pequeno como microplásticos ou nanoplásticos poderiam bagunçar algo tão importante como os nossos hormônios? Eu vou te responder. Microplásticos e nanoplásticos podem liberar substâncias químicas chamadas desreguladores endócrinos, que são substâncias que interferem nos hormônios do nosso corpo. Essas substâncias imitam, bloqueiam ou alteram sinais hormonais, desequilibrando um sistema que é muito delicado. Um exemplo bem conhecido é do bisfenol A, o BPA. Encontrado em muitos plásticos, resinas, como recibos térmicos, aqueles que você ganha no caixa de supermercado ou aquele comprovante da maquininha do cartão. Por isso eu não pego de jeito nenhum. Mas também estão nas garrafinhas de água, roupas de malhação, até meias. Acredite, o BPA pode imitar o estrógeno, hormônio feminino, e sua presença pode levar a diversos problemas de saúde, síndrome do ovário policístico, testosterona baixa em homens, alterações do sistema reprodutivo, micropênis, até impactos do sistema cerebral e aumento do risco de câncer, como câncer de mama e próstata. Ah, mas a mamadeira do meu bebê é BPA free, livre de BPA. Não se engane, também tem bisfenol S, bisfenol F, bisfenol Z, todos sem pesquisas para ver se fazem ou não mais mal do que o bisfenol A. O bisfenol vaza do plástico quando aquecido, especialmente com gordura. Sabe aquela lasanha que você esquentou naquele produto plástico e o plástico ficou laranjado depois? Eu posso te dizer que vazou o BPA para a sua lasanha. E não é só bisfenol, também tem fitalatos que dão flexibilidade ao plástico. Descobriram que a poeira doméstica contém concentrações significativas de fitalatos e bebês tendem a apresentar níveis mais altos a essa substância, porque eles engatiam ali. Os fitalatos podem alterar o sistema reprodutivo, reduzir testosterona, estrógeno, aumentar diabetes, obesidade e depressão. Então, pelo gancho, vamos para o quarto problema dos microplásticos. Para o seu bem-estar, alterar a função reprodutiva. Além de alterar os hormônios, os meninos estão com baixa testosterona. Eu vejo isso direto. Até me assusto com os valores. A exposição de microesferas de plástico pode reduzir a qualidade de esperma, causar alterações morfológicas nos espermatozoides. Eles não conseguem se movimentar direito. Então, o homem não consegue engravidar a mulher, mas também na mulher, levando à redução de folículos, fibrose, declínio de hormônios, problemas do ciclo menstrual e outros efeitos negativos. Eu li uma frase que me chamou a atenção e que cabe aqui. Você não precisa matar uma espécie para prejudicar essa espécie. Não! Se você não consegue gerar filhos, ou nem tem vontade de gerar filhos, está fazendo um mal terrível a essa espécie. E é tão estarrecedor que um estudo de 2023 identificou que todas as placentas analisadas tinham microplásticos. E nos mecônios dos bebês, que são as fés dos bebês, antes do bebê comer qualquer coisa, que vem do líquido que ele está ingerindo na barriga da mãe e do cordão umbilical, todos os mecônios tinham partículas de plástico. O que será das nossas crianças? Ou dos nossos netos? Terceiro problema, os microplásticos para nosso organismo podem alterar a nossa imunidade. As fibras de plástico que respiramos, bebemos, comemos, podem cair na corrente sanguínea e serem captados pelas células do corpo, prejudicando o equilíbrio do sistema imunológico, gerando inflamações e prejudicando diversos tecidos e órgãos. As células de defesa do nosso corpo reagem aos miniplásticos, gerando radicais livres, que são moléculas que podem danificar as células do nosso corpo. Essas causam danos oxidativos, inflamações e até ativam as células de defesa de forma anormal. E na superfície dos plásticos, bactérias se acumulam, fungos, metais pesados, aumentando o risco para a nossa saúde. E quando você ingere esses pedaços de plástico, como eu falei, a gente está comendo um cartão de crédito por semana. Pode alterar nossa flora intestinal, levando a inflamações crônicas. Segundo problema, os microplásticos podem afetar nosso cérebro. Já é provado que os microplásticos podem atravessar a barreira mastocefálica e atingir o tecido cerebral. As partículas cerebrais eram menores do que as encontradas no intestino, sugerindo degradação durante a digestão, que cai no sangue e roda e pode cair no cérebro. O que isso pode afetar? Em humanos nós não sabemos, mas em ratinhos temos alguma noção. Os animais que bebiam água potável contaminada com nanoplásticos começaram a ter esquecimento, alterações cognitivas semelhantes à demência, doença de Parkinson devido à formação de agregados de proteínas anormais, doença de Huntington, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e, pasme, experimentos com ratinhos demonstram que o acúmulo de microplásticos, polietileno, no cérebro induziu traços comportamentais semelhantes ao autismo em diversos estágios da vida, especialmente se expostos intraútero. Primeiro problema relacionado aos microplásticos, o aumento do risco de câncer. Eu já citei alguns tipos, câncer de pulmão, quando inalamos microplásticos, pode causar inflamação pulmonar, dano do DNA, mas não é só isso, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de fígado, pâncreas, útero, pelo conjunto da obra, pela inflamação, pelo estresse oxidativo, pela interferência hormonal, pelas centenas de materiais que pouca gente sabe que está naquele plástico. Pois é, ninguém estava esperando que a gente comeria nenhum plástico. Por isso que a gente deve fazer o máximo que a gente pode para minimizar os impactos desses pequenos pedaços de plástico no nosso organismo. Algumas coisas não tem jeito. A gente vai ter que respirar, comer, beber. Então não vamos conseguir segurar tudo. Ficarmos livres dos plásticos, infelizmente. Mas como o plástico libera aqueles compostos como BPA e outros, podemos agir aqui. Primeira dica, não esquente comida em um recipiente plástico. Ponto final. Ah, mas é livre de BPA. Não cai na mentira. Segunda dica, observe o desgaste do plástico. Com o tempo e o uso, recipientes plásticos podem se desgastar, liberando partículas menores diretamente nos alimentos. Sabe aquela marmita de plástico velhinha que você usa há anos? Pois é, pode ser uma fonte desses compostos. Joga no lixo reciclável. Terceira dica, evite o contato de plástico com alimentos ácidos ou gordurosos. Alimentos com alto teor de acidez, como tomates ou gordura, como alguns tipos de carne, podem facilitar a liberação de compostos tóxicos dos plásticos. Vai sim puxar as toxinas para dentro da comida. Abacaxi no plástico, limão no plástico, lasanha no plástico. Evite, viu? Quarta dica, tente não lavar com detergentes e esponjas abrasivas que podem danificar a superfície dos plásticos, causando microfissuras, trazendo componentes nocivos para a sua comida. Quinta dica, prefira recipientes de vidro, cerâmica ou aço inoxidável. Lá em casa, trocamos todos os recipientes de plástico, desde que minha mulher ficou grávida da minha filha. Isso, 17 anos atrás. Sexta dica, evite usar plásticos marcados com símbolo 3 ou 7 de reciclável, que indicam a presença de BPA. Sétima dica, lave os recipientes de plásticos à mão. Não coloque na máquina de lavar louça. Essas dicas são para os alimentos, para você não se contaminar. Mas podemos usar roupas de algodão ao invés de fibras sintéticas. Evitar plásticos descartáveis. Usar sacolas reutilizáveis. Eu uso há mais de uma década. Nunca vou ao supermercado sem minhas sacolas de compras. Tente escolher cosméticos sem plástico. Use produtos biodegradáveis. Recicle o máximo que você pode. Purpurina, cuidado, é plástico puro. Mantenha a casa limpa, que reduz a poeira dos microplásticos. Evite o consumo de ostras e outros frutos do mar, que tem muitos granos de plástico. E mais importante, é diminuir o máximo que compramos de plástico. Eu sei, mesmo que façamos a nossa parte, poluição por plástico é um problema grave. Essa poluição afeta solos, rios, lagos, oceano. Sem a ciência e mentes pensantes, esse problema não tem solução. Felizmente, temos a ciência e pessoas inteligentes para nos ajudar. Mesmo assim, cada embalagem de plástico que você ou eu evitamos é um passo importante para diminuir a quantidade de plásticos no meio ambiente. E claro, compartilhe essas informações com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas se conscientizarem, mais forte será a mudança. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não curtiu, curta e compartilhe com força. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minha playlist sobre infarto, minha playlist sobre memória e meu vídeo sobre o sangue mais perigoso do mundo. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!